No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um cupom de desconto para comprar aquele aspirador robô tão sonhado. Procurando cupom de desconto para comprar um robô aspirador? Sim! Aqui no Como Fazer Fácil, nós compramos recentemente um aspirador robô da marca Liectrox. Depois de pesquisar sobre várias opções do mercado, adquirimos a opção XR500. Mas a empresa também oferece a versão mais básica e mais barata C30B. Compramos o primeiro porque precisávamos de uma opção com um ótimo poder de sucção e ele realmente é muito bom. Este modelo também oferece mapeamento da casa, aplicativo próprio, comandos em português. Iniciar carregamento. Navegação a laser, integração com a Alexa e assistente do Google, bateria de longa duração, passa pano e muito mais. Depois de pesquisar muito, este foi o melhor robô aspirador custo-benefício do mercado para nós. É só uma dica que eu estou deixando para vocês. Se quiser comprar outro, aí é mais do 6. Cupom promocional para aspirador robô. O próprio site da Liectrox está com uma promoção na compra dos dois modelos. Mas além do desconto no site, você pode incluir o seguinte cupom promocional na hora de realizar a sua compra pelo site. O cupom é COMOFAZERFÁCIL, sem acento, tudo junto. Para usar este cupom, basta acessar o site oficial da Liectrox, o www.liectrox.com.br. Eu vou deixar o link na descrição e o código também. E na área de pagamento, adicione o cupom promocional COMOFAZERFÁCIL. A marca ainda oferece frete grátis para regiões sul e sudeste no momento desta publicação. Dá uma olhada aí na data para você ver se ainda vale. Depois de adicionar o cupom, é só conferir o desconto, comprar e esperar para você não precisar mais ficar limpando a tua casa. Que alegria! Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana! Até a próxima! Fui!